Relaxa, bebê, terminando o meu plantão vou brotar Tamento é cheiro de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta, tu gosta Pra ficar legal, a gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral, eu passo mal Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Pra nós só nos casar de cada um com seus esquema Relaxa, bebê, terminando o meu plantão vou brotar Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta Tu gosta pra ficar legal A gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu passo mal, nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casar de cada um com seus esquema Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casar de cada um com seus esquema Relaxa, bebê, relaxa, bebê Bendiga, bendiga, bendiga Bendiga, bendiga, bendiga Bendiga, bendiga, bendiga Bendiga, bendiga, bendiga Bendiga, 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 bendiga Obrigado.